Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Yeshua do cantor Fernandinho, beleza? Então não esquece aí já deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal e colocar nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Estou assistindo esse vídeo aqui de Minas Gerais, estou assistindo esse vídeo da Tailândia, sei lá. Coloca aí, tá bom? Para a gente se conhecer, tá bom? Bom, antes de eu começar aqui o tutorial, né? Essa música, ela é bem simples de tocar, tá? Então você que é iniciante, uma mão com açúcar, ok? Ela sobe de tom, tá? Mas também não é nada monstruoso aqui. Não tem nada difícil, gente. É tudo fácil. A gente vai começar aqui em Lá menor, né? Quatro acordes, tá? Então vai ser Lá menor, Mi menor, Fá, Sol e Lá menor, beleza? Praticamente esses acordes, deixa eu dar uma olhada aqui, só isso. Aí depois vai ter uma subida de tom, passo para vocês. Eu fiz uma introdução aqui, que a música não tem, né? Mas eu fiz, tá? Vou passar aqui a introdução que eu fiz. Se você quiser pegar, você pega. Se não quiser, também. No problem, tá? Vamos lá. Então eu fiz aqui, ó. Ó, Mi, tá vendo? Viu, hein? Aí faz, ó. Mi, Sol, Beleza? É bem simples, tá vendo? Ah, pode ser aqui, né? Aqui foi olhar a notificação do celular ali, perdi a atenção aqui. De novo. Bem simples, ó. Beleza? Viu? Tem nem muita explicação. Eu vou tocar bem devagarzinho, tá? Isso aqui eu não vou facilitar, não, porque já tá muito fácil. Tá bom? Então vamos lá. Tocou aqui, ó. Beleza? Aí depois eu vou fazer, ó. E... Vai vir pra cá, ó. Beleza? Depois eu vou fazer, ó. Mi. Aí vai vir pra cá, ó. Aqui. E... Aqui. Aí pra voltar... O nome dessa técnica é chord melody, né? Ou short melody, né? Aí depende, aí o meu inglês é péssimo, então eu cito os dois, tá? Aí uns alunos ficam me corrigindo. Não é short, é chord. Tá bom? Então o nome dessa técnica aqui, ó. Falei de celular? O nome dessa técnica é chord melody, ok? Que é melodia no acorde, tá? O que que acontece? Essa é uma técnica que eu ensino lá dentro do curso de teclado online, tá? Módulo 3 aí, pra quem é aluno do curso, tá assistindo e tá no módulo 1 ou 2. Chegar no módulo 3, você vai estudar essa técnica. Vamos continuar. Bom, fez a introdução, você vai cantar Yeshua, Yeshua... Não vou ficar cantando muito não, né? Que já viu, né? Yeshua... Fá 5, tá vendo, ó? Lá menor... Mi menor... Fá... Sol... Lá menor... Tá? Aí a outra parte... É só isso aqui, gente, ó. Yeshua... 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 Beleza? É... Depois a gente discute um dedilhado. Aí vem a outra parte, tá? Que é Lá menor... Vem... Saltando sobre os montes de Jerusalém. No mesmo tempo dos acordes, tá? Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, beleza? Então, ó... Lá menor... Mi menor... Fá... Sol... Lá menor... Estão ouvindo o meu celular aí, né? Vou deixar. Sou Lá menor... Tua noiva apaixonada... Mi menor... Te esperando... Fá... Sol... Para... Dançar... Aí vai repetir... Depois que repetir tudo de novo, vai vir uma passagem aqui. Então, antes da gente ver essa passagem, fica aqui o meu convite para você se tornar o meu aluno no curso de teclado online. Curso esse, né? Que conta com o meu suporte mais de 40 horas em videoaulas, tá? Tem um monte de páginas de PDF lá, mais de 400, sei lá se contar tudo, entendeu? Então, você vai ter suporte comigo, ok? E eu também vou começar a montar uma comunidade aí, em breve aí, para os alunos estarem compartilhando a sua evolução, tá? Então, além do meu suporte no WhatsApp e tudo mais, eu vou estudar isso, eu vou montar essa comunidade aí, talvez no Telegram, que cabe um monte de gente, né? E aí a gente deixa lá o Telegram só para você, aluno, tá? Em uma comunidade, postar lá o seu desempenho, o seu crescimento lá dentro, tá bom? Então, fica o meu convite aqui para você se tornar o meu aluno, link na descrição e eu vou deixar também um link aí afixado nos comentários, beleza? Vamos pegar o resto da música, então. Bom, aí repetiu tudo, tá? Aí vai vir essa parte aqui, ó, vai pegar aqui, né? Te esperando para dançar 2, 3, 4, Lá menor, aí vai para o Sol 1, 2, 3, 4, Ré com o Fá sustenido, tá, ó, 2 Esse acorde você pode fazer assim, tá, ó Aqui, ó, dedinho aqui, ó, beleza? Então você pode fazer, ó Aí você pode vir aqui, ó, se você tiver dificuldade, tá? Aí depois vai vir um Fá Então ficou, Lá menor Sol Ré com Fá sustenido E Fá, beleza? São duas vezes isso, tá? Então vou fazer as duas vezes, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repete 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cai no Lá menor 2, 3, 4 Quando chegar no 4, aí vai subir o tom Iê, xiu Não tem preparação não, tá? É, então, ó Fez aqui, né? Pá, pá Pá, pá Cai no Lá menor, ó Vai pra Si menor, tá? Então, ó Si menor Fá sustenido menor Sol Lá Si menor Beleza? De novo Iê, xua Iê, xua Cantar desafinado Aí, ó Iê, xua Beleza? Vem saltando, ó Vem saltando sobre os montes De Je Z Lém Beleza? Agora vai vir Sou tua noiva, né? Sou Tua noiva apaixonada Te esperando Para Dançar Aí daqui Fazer, xua de novo Acaba a música Xua Fácil, fácil, fácil Entendeu? É... Vou tirar aqui agora Esse pad Vamos voltar aqui pra Pra Lá menor Tirei o pad, tá? Você pode tocar aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá? É direto bem simples, ó Pega o Lá menor aqui Tá vendo? O Lá menor, ó Vai entrar aqui, ó Com esse dedo Junto com o acorde, ó Na hora que o polegar tocar aqui Você levanta a mão, ó Um I Dois I Três I Quatro I Ó Tá vendo, ó? Beleza? Beleza? Pedilhado Simples, fácil E vai resolver pra você tocar essa música Se for só com o piano, por exemplo Bom, é isso aí Não esqueça então que os meus links estão na descrição Também nos comentários Eu vou deixar aí um comentário afixado aí Com os links do curso, tá? Pra você poder estar estudando comigo E em breve vem novidade aí, tá? Tô terminando o curso de Warship Logo, logo ele sai Tá bom? E aí a gente vai estar aí também lançando esse curso aí Com essa linguagem, tá? Bom, um abraço pra todos vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau! Tchau!